O SBT Interior segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Agora você acompanha os principais projetos de Sely Regina, do PT. Sely Regina tem 54 anos, é professora aposentada e está na vida pública desde 2004, quando esteve à frente do Sindicato dos Servidores Municipais. Ela falou sobre as propostas de governo caso seja eleita para a Prefeitura de Rio Preto. Nossas principais propostas para a Prefeitura de Rio Preto será cuidar das pessoas. Em Rio Preto nós estamos vivendo duas pandemias, uma do Covid-19 e a outra é a pandemia do aumento da violência contra a mulher, principalmente a mulher preta, pobre da periferia. Iremos cuidar das pessoas em todos os sentidos, mas iremos também ter uma casa de passagem para as mulheres, profissionalizar as mulheres vítimas de violência para que elas consigam se libertar dos seus agressores. Na saúde, iremos investir na vigilância epidemiológica, que é o setor de inteligência da saúde, e também na atenção primária, que é a porta de entrada da população até o postinho de saúde. Portanto, o nosso objetivo principal é cuidar das pessoas. Vote Sely, vote 13, vote PT nessas eleições. Vou fazer uma boa 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 boa